Vocês lembram do caso daqueles dois rapazes que desapareceram? Eles eram do Vieira Diniz, não era? Não era do Vieira Diniz? Jardim Veneza. E foram comprar paletes lá em Bahia, lembra? Ô, Esteniel, tem como recuperar aquelas imagens enquanto eu falo? Coloca aí aquelas imagens deles quando foram vistos da última vez vivos. Ah! A família preocupada porque os meninos não tinham envolvimento com droga. Tá aqui, ó, os dois. Lembram que a gente... Douglas, Renan Douglas e o Endes. Renan Douglas e o Endes. A gente tratou desse assunto, acho que durante semanas, aqui no Cidade Alerta. E havia um mistério. Por que mataram esses dois jovens se não tinham envolvimento com drogas? O quebra-cabeça começou a ser montado e a polícia apresenta agora um desfecho que, pra mim, é surpresa e me impacta. Por quê? Veja só. Quem matou a imagem da pessoa entrando, presa, você vai ver a imagem de uma garota. Coloca agora a imagem da garota entrando junto com os policiais. Para essa imagem aí. Para essa imagem aí. Essa menina, Paraíba, tem 19 anos. O nome dela, Emily Gabrieli, 19 anos. Eu poderia estar mostrando a Emily Gabrieli aqui, talvez chegando de Paris. Acabou de chegar de Paris com a medalha no peito. Porque essa menina é um atleta de Karatê. Campeã, inclusive. Mas a Emily Gabrieli decidiu lutar em outra competição, a do tráfico de drogas. No mundo do crime, essa garota tem um apelido. Bruxinha. Bruxinha. Ao invés de ir para o tatame lutar Karatê, ela passou a vida do crime e, segundo a polícia, é suspeita de comandar uma facção criminosa. Essa moça comanda uma facção criminosa. Inclusive com participação em homicídios na cidade de Bahia. E essa garota teria sido a responsável por desaparecer, raptar, matar e decapitar os dois rapazes que estavam desaparecidos. A informação do delegado Diego Garcia. Você confere na tela. A prisão que reteria de circulação, essa mulher, uma das lideranças de uma facção criminosa oriunda do estado do Rio de Janeiro, responsável por diversos homicídios aqui na cidade, inclusive daquelas duas vítimas provenientes do bairro Jardim Veneza, que foram encontradas enterradas e degoladas. Ela mesmo confessa esse crime aí nesses termos. Bem como outros homicídios aqui na cidade. Chama atenção o fato dessa pessoa ter no seu currículo aí vários campeonatos de Karatê. Ela é campeã brasileira dessa arte marcial. Em sua casa foram encontrados diversos troféus, diversas medalhas dessa categoria de arte marcial. Ela é do estado da Paraíba, aqui da cidade de Bahia. Todavia, vamos dizer assim, fez cursos com a criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Temos fotos com a mesma arma de grosso calibre, arma de médio calibre. É uma pessoa estudada no crime aí de altíssima periculosidade aqui para a cidade de Bahia. Que hoje, como eu disse, felizmente, foi retirada da circulação. Você prestou atenção no detalhe que o doutor Diego falou? Ela fez curso. Curso. Olha o nível de profissionalização que está o crime. Andréa está perguntando, curso de quê? Você não prestou atenção no que o delegado falou, não? Ela fez um curso no Rio de Janeiro. Na verdade, ele disse que ela fez cursos no Rio de Janeiro. Coloca aquela foto com ela, com aquela arma bem grande, Esteniel. Pronto. Ela fez cursos para manusear isso daqui. Esse tipo de arma. Ela fez um curso no Rio de Janeiro, com facções criminosas no Rio de Janeiro, para manusear esse tipo de armamento aqui, ó. O nome disso é profissionalização do crime. Uma garota paraíba de apenas 19 anos. Olha o tamanho da arma que ela está em punho. Quase maior do que ela. Quase maior do que ela. Não sei nem que arma é essa. Me ajuda aí. Isso é o quê? Um fuzil? Um fuzil? Que tipo de fuzil é esse? Eu não conheço. Se alguém tem mais conhecimento do que eu aí, me ajuda. Pelo 99332-1212. Que arma é essa? Olha o tamanho dessa arma. Sorridente na foto. Fazendo um V da vitória. Posando para uma foto como se fosse posando depois de uma competição. Porque ela é atleta de Karatê. Essa moça é atleta de Karatê. Com uma arma na mão quase maior do que ela. Uma arma de longo alcance. Uma arma de cano longo. Uma arma de longo alcance. Campeã de Karatê essa moça. Acontece que essa moça foi presa para você que chega agora. Obrigado, Paraíba, pela sua audiência. Agora 18 horas mais 17 minutos. Essa moça foi presa. Liderando uma facção criminosa em Bahia. Homicídios, tráfico de drogas. E sobre o caso dos garotos que eu falei agora há pouco. Sobre o Renan Douglas, de 16 anos. Olha a foto deles dois aí, ó. E o Endes Caldas, de 24 anos. Os jovens desapareceram no dia 5 de julho. Os corpos foram encontrados nove dias depois em uma cova rasa. No dia 9, numa cova rasa. Veja isso. E segundo a polícia, essa garota responsável pela execução e a decapitação é uma ponto 50. Seu Moacir me informa que é uma ponto 50. A arma que essa moça está em punho é uma ponto 50. É o Brasil, meu filho. Repito, essa moça poderia estar sendo mostrada nos telejornais como uma campeã. Um curso profissionalizante no Rio de Janeiro, numa facção criminosa. O Renan Douglas e o Endes foram mortos, segundo a polícia, por essa moça. A última vez, Esteniel, coloca a imagem dela entrando presa sob o domínio da polícia. A polícia tirando de circulação essa moça que o apelido dela, ela atende no mundo do crime por bruxinha. Coloca a prisão da bruxinha mais uma vez na tela. É disso que se trata a Paraíba. Essa moça aí, ó. 19 anos. A bruxinha liderando uma facção criminosa na Paraíba. Essa moça.